Chegamos agora ao fim da época para a equipa de Júnior Sub-19, terminar o campeonato nacional no terceiro lugar é um feito histórico, é sem dúvida um orgulho enorme para o Rio Alves Futebol Clube e para o treinador que liderou esta equipa. Quais são as emoções, as sensações deste momento? Um orgulho muito grande naquilo que fizemos, um orgulho muito grande do percurso, um orgulho muito grande no caminho e num campeonato excepcional, numa equipa em que desde a primeira jornada nunca saiu dos primeiros lugares até à última jornada, uma equipa que a três jornadas do fim teve o sonho bem perto de poder ser campeão, mas o pódio é fantástico para um clube como o Rio Ave, num crescimento sustentado, ao longo dos anos nós temos vindo a dar passos bem seguros e que chegamos a este patamar com uma equipa de trabalho dada há uns anos no clube, em que culminam nestes dois anos e meio de trabalho connosco num ano fantástico. Pedro, falaste precisamente em trabalho de clube, em equipa e de que desde o primeiro momento estivemos sempre muito próximos dos primeiros lugares ou até durante muito tempo em primeiro lugar. Isso, no fundo, vem comprovar aquilo que muita gente vê, e como muita gente comenta ao ver os jogos da equipa de Susanovo, que é, não há uma vedeta ou duas como é habitual nestas equipas. Foi precisamente, digamos, essa falta de vedetas que se transformou então neste espírito coletivo que dava um compromisso tremendo a esta equipa. Sim, nós tínhamos um compromisso, uma vontade de vencer, um lema de equipa muito forte, em que todos juntos éramos mais fortes, mas nada disto se conseguia se não houvesse qualidade. Esta equipa vale muito pelo conjunto, pelo seu todo, mas tem qualidade no seu todo. E como eu disse aos jogadores, há muitas vezes a gente não vai diretamente para o sucesso, para aquilo que é o sonho deles, por via direta. Às vezes fazemos um caminho, que ainda somos novos, que os jogadores têm que percorrer, e que mais ano, menos ano, se eles mantiverem o foco, se mantiverem o trabalho, a qualidade que têm. Agora, têm que perceber que têm que trabalhar muito. E que este ano de 19 para 20, 21 anos, é um ano importantíssimo para os jogadores jogar e poder evoluir. Às vezes não é no clube direto, às vezes tem que partir por outras zonas para voltar mais forte à Primeira Liga. Estou convencidíssimo que alguns destes jogadores vão conseguir ir lá chegar. Será que não é correto dizer que, se calhar, não identificamos esses um ou dois jogadores, porque a qualidade de toda a equipa é realmente muito elevada, e é isso que te dá essa confiança de que alguns destes jogadores, num futuro muito próximo, serão em série às Primeira Liga? E a evolução dos jogadores. Quem viu o Itói o ano passado e viu o Itói este ano, viu uma evolução. Quem viu o Jaime dos últimos anos e viu o Jaime nos dois últimos anos de formação nos Júniors, viu um Jaime diferente. Quem viu o Filipe a jogar, o Letras, o Pacheco, o Pedro Matos, o Tiago André, eu falava em todos, não é? Quem viu estes jogadores e viu a evolução da equipa de Júniors, viu um conjunto de jogadores que evoluíram. Portanto, há que continuar esta evolução, que o jogador está sempre permanente e têm o foco, trabalhar e não desistirem, porque nós sabemos que o futebol profissional não é fácil e eles vão entrar noutro patamar, mas a equipa tem qualidade. Nós sabemos que nesta última fase, inclusive, perdemos 4, 5 jogadores por lesão e introduzimos 1.18 e deram conta do recado a este o processo. Pedro, voltando um bocadinho ao campeonato, falámos precisamente muito tempo nos lugares sem mais, em 1º lugar, até que chegamos a 3 jornadas ao fim ainda, com a possibilidade de lutar pelo título, o que depois acabou podendo acontecer e o Rio Ave terminou num extremamente honroso 3º lugar dentro do pódio, sendo seguramente uma das equipas que o melhor futebol jogou neste campeonato nacional dos Júniors. Mas, de certa forma, o que é que podemos, e até porque é uma questão que os Júniors levantam, o que é que podemos, ou como é que justifica, se calhar, alguma quebra de rendimento final, ou essa questão de andarmos sempre em 1º lugar e no fim? Primeiro não jogámos sozinhos. Temos grandes equipas neste campeonato e não devemos esquecer que num campeonato de Júniors existem centenas de equipas a nível nacional. Só existem 12 no nacional e depois na fase final só vão os eleitos. E nos eleitos nós chegámos em 3º lugar atrás de 2 potências da formação, que têm investimentos incríveis. Depois nós chegámos a um ponto em que é o jogo do Porto, em que tínhamos a equipa numa fase já desgastada, em que os jogadores praticamente eram os mesmos, enquanto o Porto, em janeiro, inscreve 3 jogadores. Portanto, o que lhes deu os jogadores, mas não foram os jogadores para, foram os jogadores para acrescentar, os jogadores estrangeiros, em que lhes deu maior rotatividade da equipa. E depois é o jogo do Sporting que define, em que nós tivemos, e depois é o pormenor, em que nós tivemos perto de fazer o 2-0 e o guarda-gras faz uma grande defesa, e na jogada seguinte fomos o gol do empate e dois minutos depois fomos o 2-1 e depois o Sporting, de setembro, se confortavam no jogo que tinha direito e criou-nos fisicamente, criou-nos uma equipa muito física, criou-nos problemas. E aí o sonho terminou, porque sabíamos que era muito difícil, nós sabíamos que o Porto ia perder pontos. E o Porto perdeu, porque depois o campeonato foi pormenor. Mas é o Porto estar a perder aos 89 minutos na Académica e faz dois golos, um aos 90, outro aos 94, e não sabemos se a bola entrou, e este faz toda a diferença. E depois é o Sporting que o Passos Ferreira faz o golo aos 94 minutos e faz 1-0 e ganha. Portanto, o Porto praticamente não perdeu pontos, só perdeu no Benfica, mas tem perto de perder, e o Rio de Janeiro tem perto de ganhar esses pontos. E depois fez essa diferença, e acima de tudo, e é a primeira vez, que nós temos um grupo do Rio Ave a discutir o título até às últimas jornadas. E o que eu tenho sempre dito, não tenho hábito. E o hábito tem que ser construído. E isto é um processo que demora anos. E estes jogadores, os jogadores do Porto, o Benfica, o Sporting, estão habituados, esses iniciados, a jogar para ganhar, a competir para ganhar, e todos os jogos é uma final, todos os jogos é para ganhar, a derrota é uma asia enorme. Nós apanhámos o grupo que passaram na formação do Rio Ave, não lutaram por esses objetivos. Quando chegaram aqui, viram-se numa realidade, e depois de repente vêm-se em primeiro lugar, e depois vêm-se a ser falados, e todo este conjunto de situações é preciso de um controle muito grande do balneário, gerir expectativas, gerir sentimentos, num grupo que não estava habituado. Portanto, e reflete-se, este grupo que tem passado estes momentos mais cedo, nós tínhamos às tantas gerido melhor, e os jogadores gerindo melhor as situações, mas não desilustra nada, Porto, justo campeão, foi mais regular, e não há nada a dizer, dar os parabéns aos campeões, e o Rio Ave sentiu-se orgulhoso por aquilo que fez, ainda bem que estamos chateados, porque o sonho terminou, mas só terminou a duas jornadas do fim, e como tal, muito orgulhoso naquilo que foi feito, orgulhoso na equipa técnica, que tem uma equipa técnica fantástica, não é só o Pedro Cunha que está aqui, o Matheus Lima, o Prof. João Meireles, o Prof. João Santos, o Mr. César e o Mr. Zé Gomes, fazemos uma equipa fantástica, e orgulhoso daquilo que eles fazem, do que se dicam ao clube, as pessoas não têm ideia do que esta equipa técnica trabalha para o clube. Entra no Rio Ave muitas vezes às 3 da tarde, sai do Rio Ave às 8h30 da noite, e trabalha a pensar no clube, a pensar no jogador, a pensar na evolução, não só o campo, muito trabalho por fora que se faz. Portanto, é um orgulho enorme deste processo, como disse, triste por ter acabado, e disse aos judeus isso, feliz porque eles vão continuar, se tiver a possibilidade de ser felizes, mas triste porque era um prazer enorme entrar naquele campo e treinar todos os dias com aquele grupo. Era uma aprendizagem constante, e um desafio constante. Foi esse desafio que naquele momento final do campeonato, já no balneário, na última palestra, é visível a tua emoção. É. Chegas... É esse compromisso, é esse desafio, é essa sensação... É essa sensação, e agora estás-me a falar disso, eu estou arrepiado, porque falar deste grupo, é o que eu disse, era um desafio constante, era um renascer, era um recomeçar todos os dias, era um acreditar constante, e numa equipa que vai ficar para a vida, nos nossos corações, nos nossos sentimentos, na história do Rio Ave, e acima de tudo, foi um processo de dois anos, a sabê-los crescer, a ver jogadores que, alguns não jogaram na formação, e ver que eles acreditaram no caminho que lhes demos, porque se não fossem eles, isso não era possível, eles acreditaram no sonho, acreditaram na nossa visão, depois tiveram uma missão, e na missão cumpriram todos os dias, porque como eu disse, eu disse a eles, nós vamos todos os dias para trabalhar, para ser campeões, todos os dias, podemos não vir a ser, mas vamos trabalhar, quando entramos no campo, é como cada jogo, cada lance, cada exercício, é pensar que vamos ser campeões, se no final não formos, mas vamos lutar com, e vamos dar luta, e assim foi conseguido, e porque eles acreditaram, e por isso que é um grupo muito especial, as pessoas não pensam que agora, está a equipa técnica, que tem que fazer este trabalho, e que para o ano é repetível, dois querem que sim, mas, reuniu-se um conjunto de circunstâncias, este ano, muito forte, e que não é fácil repetir, é um trabalho, vai ser um trabalho extremamente difícil, uma fornada nova, com qualidade, mas completamente diferente, vai jogar um futebol, completamente diferente desta, vai jogar de maneira, seguramente diferente, mas acima de tudo, com qualidade, e tem que ganhar algumas coisas, porque ele é uma equipa muito nova. Falaste, e para terminar, que esta equipa, será uma equipa especial, na história do Rio Ave, e disseste ainda, que muitos dos jogadores, chegaram, chegaram a uma altura, que no fundo, a falta de cultura de título, influenciou, a inspiração, desta equipa especial, com a maior cultura de vitória, de fase final, de procura pelo título, que o Rio Ave, tem, nos últimos anos, também já nos escalões, mais novos, acreditas, que, estas duas, que estão em frente, um dia mais tarde, o Rio Ave, pode chegar, acredito, pode repetir mais vezes, a partir de agora, a situação vai ser mais frequente? Eu acredito que o Rio Ave, um dia pode ser campeão, não sei quando, mas acredito, há uns anos atrás, nós chegávamos a esta fase, e eu dizia, um dia o Rio Ave, não me lembro de ser entrevistado, uma vez, por Paulo Vidal, e nós estávamos quase no quase, e ele perguntou-me, numa entrevista, porquê que nós nos chegámos lá, e eu disse, quando o plantel ficar definido, e algumas coisas estiverem tratadas, e a pirâmide, que o Rio Ave está a trabalhar, que estava invertida, e agora está correta, temos muitos jogadores na base, nós vamos lá chegar, e no ano seguinte, chegámos logo à fase final, do programa de campeão, portanto, eu acredito, com a maneira que a gente está a trabalhar, com o investimento, que está a ser feito nas estruturas, com a qualidade humana, que existe no departamento, quer técnico, quer no momento da coordenação, um coordenador que trabalha, 24, quase 24 horas, a pensar no clube, um coordenador que sonha alto, um coordenador que se dedica, da maneira que se dedica, nós vamos ter de absoluta, que mais ano, menos ano, ter uma equipa outra vez, competitiva como temos este ano, a lutar pelo Tito, porque elas já estão a passar por fases de aprovamento, acho que uma das fases cá em baixo, o que não estava a acontecer, portanto, a partir daí, acho que o caminho para o sucesso, fica mais perto, sabendo sempre, que temos os Colossos, à nossa frente, mas vamos, ao menos, introduzir, não foi só o Rio Abo, o Paço Ferreira, o Bolognese, fizeram um grande campeonato, portanto, estas equipas vão entrar na luta, de certeza absoluta, porque a prospeção, que se está a fazer nestes clubes, é cada vez maior, os grandes não ficam, também com toda a gente, e trabalha-se muito bem, na formação nos outros clubes, e no Rio Abo em especial, porque ele consegue, trabalhar ao mais alto nível. e no Rio Abo.